Pessoal, vamos falar sobre as sanções dos Estados Unidos contra o PCC, hein? Olha que isso pode ser uma coisa que faça muita diferença aqui no Brasil, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por rei da República Socialista Ancapistão, lei retirada da cabeça do Barroso, Thiago Souza e Alexandrão Ugland. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Biden anunciou sanções contra várias entidades criminosas no mundo todo, 15 entidades em 4 países diferentes, e uma dessas entidades é o PCC aqui no Brasil, né? O PCC, Primeiro Comando da Capital, é uma organização criminosa lá de São Paulo, né? Que surgiu mais ou menos no modelo do Comando Vermelho aqui do Rio de Janeiro, dessas associações assim, né? Eles funcionam realmente com um verdadeiro sindicato do crime, tem uma constituição deles. É engraçadão, cara, é igualzinho a um governo. Se não te avisarem que é uma organização criminosa, funciona igualzinho a um governo, né? Aliás, tem um vídeo aqui no canal Ancapistão Clássica, que eu acho que todo mundo deveria ver esse vídeo. É um vídeo chamado O Problema é a Máfia Grande. Depois eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra você ver como é que governo e facção criminosa é a mesma coisa, mas não tem nenhuma diferença entre uma coisa e outra, né? Mas enfim, a facção do Biden, ela não gostou muito dessa facção do PCC, então estão querendo fazer, impor restrições a eles, né? Isso aqui é mais um capítulo da Guerra às Drogas Americanas, que estão dizendo que não sei o que lá, que o PCC leva muita cocaína lá pros Estados Unidos, ou seja, você sabe, 2021, pela 46ª vez, sim, a Guerra às Drogas começou em 1975, então pela 46ª vez, as drogas ganharam a Guerra às Drogas, né? Mais um ano que as drogas ganham a Guerra às Drogas, mas o pessoal continua insistindo nesse negócio, fazer o quê, né? Então, aí, por que isso daqui pode ser uma coisa positiva na política brasileira? Porque, primeiro, os Estados Unidos, eles têm uma capacidade grande de correr atrás de ativos e coisa e tal, eles têm um poder no mundo muito maior do que, por exemplo, da organização criminosa chefiada pelo Bolsonaro, né? Pelo governo brasileiro. Então, ou seja, ele tem realmente uma capacidade muito maior de conseguir informações e tomar ações. Mas a principal vantagem nessa história que eu vejo, que pode realmente mudar o cenário aqui no Brasil, é porque você sabe que essas facções todas têm uma ligação muito grande com partidos de esquerda aqui na América Latina, né? Isso não é novidade, quem viu aquela série lá da Netflix, até do Escobar, lá, sobre o cartel de Medellín e coisa e tal, sabe que essa coisa é antiga, né? Eu já falei aqui também, aqui no Brasil, o CV, Comando Vermelho, o vermelho é de comunista mesmo, de comunismo e coisa e tal. Então, assim, toda essa ideia de sindicato do crime no Brasil surgiu com muita ligação à esquerda, né? Já teve até diálogo interceptado aí de chefe de facção, dizendo que tem um diálogo cabuloso com o PT, não sei o que lá. E aquele negócio, existe sim essa ligação. Até onde ela vai, a gente não sabe, mas que tem essa ligação, tem. E a expectativa é que talvez uma ação dos Estados Unidos correndo atrás desse pessoal possa acabar revelando coisas, digamos, úteis para a política brasileira, né? Veja, como eu digo para vocês, eu sinceramente sou contra esse negócio de guerras drogas, de querer proibir drogas, eu acho que isso não resolve nada. Isso não quer dizer que eu seja a favor das drogas, tá, gente? Eu falo sempre isso. Droga faz mal, não use, jamais faça isso. Não enfie nesse buraco, porque é um buraco difícil de sair. Então, eu sou totalmente contra usar drogas. Mas eu também sou contra o governo se meter nisso daí. Eu acho que se você está fazendo alguma coisa sem agredir a propriedade de ninguém, sem invadir, sem matar, sem ferir ninguém. Amigo, o que você faz com o seu corpo é problema seu. Se vira aí. Então, assim, eu acho uma besteira esse negócio. Além de ser eticamente errado, existe um monte de limites complicados aí. E o álcool não é ruim também. E tem um monte de remédio aí também que, em tese, pode ser complicado. Eu acho que a solução para isso é ter a solução simples, cara. Meu amigo, o corpo é seu. Tome cuidado com ele. Só tem um, tá? Perdeu essa vida, não é igual joguinho isso aqui, não. Você perdeu essa vida aí e acabou. Então, assim, toma muito cuidado com isso. Mas, se você quer fazer, meu amigo, quem sou eu para fazer alguma coisa? Se vira aí. E, além disso, você tem o argumento gradualista, utilitarista. Que é o seguinte. Olha a fortuna que se gasta em investigação dessas coisas e tal, para tentar ganhar a guerra às drogas, finalmente. E consegue-se muito pouco resultado, né? No final, esse troço todo acaba sendo muito mais uma justificativa para o governo gastar dinheiro do que qualquer outra coisa, né? Afetar, de fato, o grau de consumo afeta muito pouco. Então, é isso aí. É uma coisa que está começando agora. Vamos ver. Quem sabe não aparecem algumas relações aí bacanas dessas organizações criminosas com a organização criminosa da esquerda aqui na América Latina. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.